E aí pessoal, pessoal da Jaqueira aí, Paraíba do Sul Cortou uma Puxa, mano, puxa Vestival na Jaqueira aí, Paraíba do Sul, galera Cheio de gente aqui Vem Aí, ó Tomar um bocado dos cruzes aí pra vocês Olha lá, ainda foi É Ali na árvore E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos seguir, baby. Vamos lá no ensino.